Mas qual foi Fique nesta multidão A crioula que me passou a mão Garota atrevida Mulata gostosa Olhar de magia Perfume de rosa Garota atrevida Mulata gostosa Olhar de magia Perfume de rosa Vou colar-me a ti Sentir teu calor Vou até ao fim Explosão de amor Vou colar-me a ti Sentir a paixão No ritmo do fogo Mas qual foi Fique nesta multidão A crioula que me passou a mão Garota atrevida Mulata gostosa Olhar de magia Perfume de rosa Garota atrevida Mulata gostosa Olhar de magia Perfume de rosa Vou colar-me a ti Vou colar-me a ti Sentir teu calor Vou até ao fim Explosão de amor Vou colar-me a ti Sentir a paixão Nos rhythmos do fogo Pachou co 영상 Olhe 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 olá ha Olhe olé olá ha Olhe olé olá ha Olé! Olé! Olá! Olé! Olá! Olé! Olá! Olé! Olé! Olé!وا Tómala Olé, olé, olá, olé, olá, olé, olá, olé, olá, olé, olá, olé, 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 olá, olé, olé, olá, 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 olé, ol Fulana